E aí rapaziada, beleza? Mais um vídeozão, família. No vídeo de hoje, mano, é o seguinte, vou tá fazendo modificações na minha Fit Touro, tá? Vai ser trocando cor, mudando roda, tirando som e tudo mais, tá? Vou deixar minha Fit Touro, chavosa, que eu decidi que eu vou vender a Fit Touro, tá? Não quero mais a Fit Touro, vou arrumar ela todinha e preparar pra vender, tá? Preparar pra vender a Fit Touro, galera. Enjoelho a Fit Touro, quero uma caminhonete diferente, né? Chegou a hora de comprar uma caminhonete diferente, galera. Estou aqui com o S8, S8zão top, né? Foi o nosso novo carro do canal, eu comprei aí, ó. Tem pouco tempo que eu comprei esse foguete, ó. Fazendo bagunça na cidade, né? Fazendo baderna. Vamos abrir aqui a janela do carro, ó. Aquele rolêzão chave, né? Mandracão no dock do S8, hein? É o favelado, né? Favelado também pode, papai. Olha aí, ó. Chama que chama, né? S8zão top, né? Só o cano. Berrando mais que o Biseu desmamado. Segura, papai. Segura no rolê do foguete, né? Olha aí, olha aí. Epa, 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 epa. Calma aí, hein? Temos que pegar a dosagem desse carro, mano. Que eu derreti os pneus dele tudinho. Tava os pneus, tá carecão. Tô mexendo nos pneus dessa barca, né? Colocar os quatro pneus novo. Vou derretir no borrachão. No vídeo, vou deixar ele salcando, velho. Fechei o borrachão no posto, mano. Ficou quase dois minutos, velho. Aí derretei meus pneus tudinho. Tem que comprar pneu novo pro foguete, né? Esquece, mano. O pai tá estourado, hein? Vamos chegar aqui em casa de Boreste, né? Pronto, vou deixar o foguetão aqui, ó. Aí, ó. Chegou no cheiro, mano. Chegou no cheiro, hein? Sem nada no tanque. Chegou só no cheiro mesmo. Chegou a pulso, mano. Chegou a pulso, hein? Ó que estacionada bonita, hein? Vamos pegar aqui a fio de touro. Vamos pegar a fio de touro aqui. Bora começar a modificação na fio de touro. Trocar a cor desse carro, né? Fazer tudo nesse carro. Mudar som. Vou mudar a roda, tá? Vou deixar a fio de touro chavosa, galera. Sabe o que é chavosa mesmo? Vamos sair aqui com ela. Aí você vai comentar no comentário desse vídeo, tá? Mano, venda a fio de touro. Ah, ficou aberto, ó. Você que vai comentar, tá? Se eu vendo ou não a fio de touro, tá? Se tiver aí uns 20 comentários falando pra vender, eu vendo, tá? Se tiver a maioria falando pra não vender, Eu não vendo, tá? Vamos abrir aqui o teto solar desse carro. O teto solar, ó. Essa aqui é a ousada, né? Completou na família. É pra isso aí, ó. Certador de afetitura aqui é completa demais, mano. Completa mesmo, né? Agora descer pro rolê. Eu tiro esse paradão. Juro esse paradão nesse carro. Vou deixar ela sem som. Chega de som, né? Chega de som por enquanto, ó. Mandar um pouquinho no pique-coroa, né? Não pique-coroa. Tire esse paradão, colocar a loninha nela e já foi, hein? Eu não sei que cor, se eu troca a cor desse carro, mano. Se eu dou só um polimentozinho, ó. Olha, como chegar na oficina com estilo, hein? Cê tá doido. Vamos entrar aqui na oficina. Bora começar as modificações aqui na Fit toro. Bora escolher aqui uma cor nova pra ela. Cor nova, paredão e tudo mais. Tirando o som, tá? Vou começar a tirar o som. Não quero som no carro. Quero sem som, né? Então, nós botamos um som estilo dump. Ah, não tem som estilo dump esse carro, né? Tem som, não. Um som estilo dump. Ele era bater acesso. Mas não deixa sem som. Deixa sem som que é melhor, né? Pra não ter dor de cabeça no futuro. Então, nós podemos deixar essa caixinha de som aqui, ó. Tá vendo? Muito papagaiada, né? Muito papagaiada. Fecha aqui, ó. Pronto. Parte de som tá resolvida. Não quero som no carro, mano. Mais o que aqui? Vamos ver aqui a parte de roda, galera. Vamos pedir a roda da hora pra esse carro. Uma roda que fala... Nossa, chamou atenção na rua, hein? Já pensou em bater essa roda aqui, mano? Colocar uma rodona 20 nela, velho? Deixa eu ver aqui uma roda pra esse carro. Uma roda que chama atenção, né? Uma roda que fica destacada, galera. Agora, qual roda, família? Qual, hein? Pergunta essa. Qual roda? Essa roda aqui é chave, né, velho? Parecendo a roda da Maroc V6, ó. Nós vem aqui e coloca uma rodona 20 nela, ó. Fica muito grande, né? Fica muito grande, velho. Calma aí. Mano, vou rebaixar esse carro, hein? Vou rebaixar e deixar no chão, ó. Suspensão fixa, tá? Suspensão fixa mesmo, ó. Vamos deixar ela no chão e colocar a roda cromada, hein? Vai ficar estranho, né? Vai ficar estranho, ó. Aí, ó. Deixar assim, ó. Foguetona, né? Foguetona top. Pronto. Rebaixei o monstro, tá? Rebaixei o monstro. Deixei no chão. Agora tem que ver uma roda que combina nesse carro, mano. Uma roda que fique boa nesse carro, hein? Vamos ver uma roda aqui top, né? Tivesse uma roda aqui meio que da BMW, né? Ia bater bem certo, velho. Arrumar aqui uma rodinha top pra Fritz de Touro, hein? Uma rodinha top pra Fritz de Touro, galera. Fritz de Touro com uma roda bonita, hein? Vamos tentar arrumar aqui uma roda top pra esse carro, velho. Tá complicado, hein? Tá complicado, mas vamos achar, velho. Calma aí. Aquele ditado, né? Aquele velho... Aquele velho ditado, né? Quem procura, acha. Eu vou achar... Uma roda pra esse carro, velho. Acho que eu vou deixar essa aqui mesmo, mano. Vou deixar essa aqui mesmo. Sem perrengue, sem estresse, ó. Vou deixar essa roda aqui mesmo, ó. Cadê? 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 Vou vender o carro mesmo, né? Vou dar uma modificada no carro, velho. Cortei logo as molas. Deixei no chão. Esquece, né? Esquece. O pai tá estourado, ó. Essa roda aqui também é malada, hein, velho. Aqui, ó. Mano, vou deixar essa roda aqui, velho. Essa roda aqui é malada demais, ó. Essa aqui também é top, né, velho. Você é doido. Que roda-chave, velho. Essa aqui também é chave, né? Mano, vou deixar essa roda aqui, tá? Só a cor desse carro que não tá batendo certo, mano. Não é um branco nesse carro aqui, velho. Sei lá, um preto, um marrom escuro, ó. Sei lá, uma cor que fica chave aqui, né, velho. Porque o verde não tá combinando nesse carro, mano. O verde não tá chamando a atenção dele. Não tá dando aquele destaque no carro, né? Vermelho. Eu já tenho quantos carros vermelhos? Tenho minha Porsche vermelha, né? Então, mas eu vou deixar esse carro vermelho, mano. O vermelho destaca bastante também, ó. Vou deixar um vermelho metálico aqui, ó. Meio com vermelho cromado. Deixa eu ver aqui. Um vermelho mais ou menos nesse tom aqui, ó. Pronto, vou deixar assim meu carro vermelho, tá? Deixar vermelho em seu filme. Vou deixar sem película, ó. Aí, vou deixar assim, mano. Estilo playboyzão, tá? Mais o que aqui, pai? O Xenon. Vamos jogar um par de Xenon bem na hora aqui nesse carro, ó. Aí, eu troquei os LEDs, né? Troquei iluminação. Só isso mesmo fazendo num carro, né? Só isso mesmo. Que da hora um som, mano. Um som mais comportado, né, velho? Um som da hora vai ficar batendo certo. Um carro sem som tem que ter um somzinho, né, velho? Velho, parte de som eu vou deixar sem som. Vou deixar sem som. Não quero som agora, não. Deixa sem som mesmo, ó. Só a suspensão, mano. Coloquei fixa, tá? Suspensão fixa. Mano, ficou muito baixa, velho. Ficou muito baixa mesmo, hein? Vamos fechar aqui a loninha, velho. Fechou a loninha. Cê tá doido, mano. Olha aí, minha nova frititura, hein? Essa é minha nova frititura, galera. Põe isso aí, ó. Essa ficou insana, hein? Vamos ver os faróis aqui, ó. Cê tá doido, ó. Ficou chavosa demais, hein? Mano, ficou muito top, hein? Será que vai passar na lombada, velho? Nossa, velho. Vamos botar um diesel aqui no carro. Um diesel, né? Colocar o diesel. Colocar 80 conto, mano. 80 conto para nós de diesel aí, ó. Pronto. Foguetão abastecido. Bora dar um rodeio na quebrada. Dá um rodeio na quebrada aí com a frititura, ó. O vermelho desse carro, mano. Bateu certo demais, hein? Acertei na cor, velho. Acertei na cor. Aquele verde tava um verde muito morto, velho. Só que o carro tá muito baixo, mano. Tá querendo enganchar em tudo, hein? Suspensão do carro, mano. Deixar zerado, hein? Zerada mesmo, pai. Aí que eu não vou vender, mano. Eu vou e aumento a suspensão. Não tem estresse com nós, não. Nós e a interna do carro aí, ó. Teto solar aberto, né, pai? Foguetão também esse carro, velho. Ó a lombada, ó a lombada. Tem que jogar de lado, mano. Se não, fica enganchado, hein? Se não tiver a mala aqui de jogar de lado, nem tenta, hein? Ó pra isso, mano. Que malo, velho. Que malada demais a frititura, hein? Que frititouro malado, hein, rapaziada? Essa aqui ficou diferente, mano. Ficou diferenciada, hein? Mais um projetinho top concluído com sucesso, né? Daquele modelo brasileiro. E eu falo pra vocês, hein? Essa ficou chavosa, hein? Vou ligar o alerta pra causar. Ligar o alerta pra causar um pouquinho, ó. Setador de frititouro, né? Essa aqui tá carimbada, hein? Vamos entrar por aqui pra quebrada, né? Vamos subir aqui a favela. Daquele modelo brasileiro. Mano, chavosa demais, hein? Vou fazer um vídeo depois, mano. Deixando a Letícia pilotar. Minha frititouro, tá? Pilotar não, dirigir, né? Deixando a Letícia dirigir. A minha frititouro. Vamos ver se perdeu a força do carro rebaixado, ó. Será que aguenta subir isso aqui, família? Será que aguenta subir? Pra aguentar subir, né, frititouro? Vamos subir aqui bem de boa. Já fiz muito vídeo com esse carro, mano. Teste de força e tudo mais, tá? O carro já fez bastante história no canal. Tá na hora dele partir, né? Pra vir outro pro lugar dela. Aí, ó. Chama! Fazer uma baguncinha aqui na quebrada, né? Fazer uma baguncinha na quebrada, papai. Essa tá baixa, hein? Se tiver uma latinha aqui na rua, mano, o carro não passa não, tá? O carro não consegue passar se tiver uma latinha não, tá? Eu não consegue passar se tiver uma latinha não, mano. Os pneuzinhos aqui, ó. Perfil Finer. As rodonas 20, né? Batendo certo, mano. É o seguinte. Vou voltar lá pra casa. Tomar um banho de piscina. Depois eu vou no shopping comprar uns negócios. Uma roupa pra mim, tá? Deixa o like, deixa o comentário aí, pai. Se for novo no canal, já sabe, né? É só se inscrever aí. E vim fazer parte do canal mais diferenciado do YouTube, tá? Estamos quase conquistando. 200 mil inscritos. Só agradeço de coração a cada um que chega novo no canal, né, mano? Gosta do nosso conteúdo. Se inscreve, né? Isso é gratificante demais. Agradeço demais a vocês aí que se inscreve no canal. Quem assiste o vídeo também, né, mano? Quem é inscrito, Raiz, no canal aí. É o canal mais diferenciado do YouTube, né? Todos os dias. Três vídeosão pra vocês. Meio-dia. Vídeo 4 e meia da tarde. E vídeo 7 da noite, tá, rapaziada? Vou pra casa. Se não estiver lá, eu volto pra vocês, tá? Alombada, alombada. Nossa. Só eu lasco de fogo debaixo do carro, hein? Rapaziada, chegando aqui em casa. Vou deixar o vídeo por aqui, tá? Vou deixar o vídeo por aqui. Vou fazer outro. Deixa o like, deixa o comentário. E é isso. Falou, valeu, fui. Até os próximos vídeosão.